Galerinha, o Brookhaven acabou de atualizar novamente, e dessa vez o dono do Brookhaven simplesmente colocou tubarões na ilha do Brookhaven. E junto com esses tubarões, chegou essas casas e muitos segredos no Brookhaven, que você não sabia. E neste vídeo eu vou mostrar os segredos da atualização do Brookhaven. Galerinha, acabei de chegar aqui no Brookhaven, e como vocês podem ver, ele atualizou. E 2024 chegou aqui no Brookhaven também, né? Só que nessa atualização chegou também segredos, gente, sim, segredos no Brookhaven. E chegamos com tudo nessa nova atualização do Brookhaven, que esses segredos são muito legais, gente. Só que a gente vai ter que ir lá pra ilha do Brookhaven, tá, gente? Porque agora temos novos lotes nessas ilhas do Brookhaven. Então vamos vir aqui na nossa casinha, e vamos lá pro terreno 37. 37? É, eu acho que é 37 mesmo, gente. Vamos vir aqui. É, peraí, minha filha, a arma é... E seria esse terreno aqui, gente. Terreno 37, no passe state, tá? Então vamos selecionar aqui o nosso terreno, então. E vamos pegar a nossa casa, gente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou escolher esse primeiro aqui, gente. Porque o segredinho tá em todos eles, tá? E eu vou mostrar pra vocês que todas essas mansões têm esse segredo aqui, gente. Que é muito legal. Que eu não imaginava que poderia ter aqui embaixo dessas mansões, gente. Que é muito louco isso daqui. Vamos subir aqui em cima, que é esse local aqui secreto que tem aqui embaixo das mansões, gente. Olha que loucura isso daqui, gente. Temos um local secreto pra você esconder dos jogadores aqui no Brookhaven. Isso aqui é muito legal, gente. E pra você sair disso daqui, gente, simplesmente não tem só essa entrada aqui, tá? Temos uma outra entrada aqui também, que simplesmente dá na areia, gente. Olha só que loucura isso daqui. Vamos passar por esse outro local aqui. E temos uma saída aqui, que simplesmente é um local secreto aqui embaixo das mansões, gente. Olha essa entrada aqui, que legal que ficou aqui. E vamos colocar uma outra mansão aqui pra ver como é que fica isso daqui, né, gente. Então vamos vir aqui na nossa casinha. E vamos escolher, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou colocar o hotel, gente. Vamos ver como é que fica isso daqui. E olha só, gente. Olha o tamanho dessa ilha. E olha só como que ficou esse passe aqui, gente. E vamos descer aqui embaixo pra ver como é que ficou o segredo aqui, né, gente. Pra ver se ficou exatamente igual o outro lá, né. Pera aí. Isso aqui também é um local secreto, gente. Pera aí, vamos ver aqui. Vai que tem um local secreto aqui também, né. Vamos subir aqui em cima. Eita, gente. Que local que é esse aqui? Oxi. Isso aqui também seria um local secreto, gente. Olha que loucura. Eu achei do nada esse segredo aqui também, né. Então vamos descer aqui, esse local aqui. E vamos ver se ficou exatamente como o outro lá, né. Porque esse segredo aqui, gente, é muito legal. Temos um local subterrâneo embaixo das mansões aqui do Brookhaven, né. Vamos subir aqui. Vamos ver aqui, gente. Pra ver se ficou igualzinho, né. É, parece que ficou igual, tá, gente. Temos um local secreto aqui no Brookhaven. Isso é muito legal. E pra gente sair, simplesmente a gente vem por esse outro local aqui. E a gente dá exatamente na areia do Brookhaven, né, gente. Na areia da ilha do Brookhaven. Vamos vir aqui. E olha só. O Wolfpack fez isso aqui estrategicamente, né, gente. Porque ele sabia que a gente iria achar esse local secreto, né, gente. E vamos falar, né, gente. Essa ilha ficou mais bonita ainda, gente. Porque ela ficou bem gigante, né. Olha só pra vocês verem. Temos pedras pra todo lado aqui. E essa casa aqui nessa ilha, gente, ficou incrível. Agora eu tenho um hotel aqui nessa ilha do Brookhaven. Porque a estadia hoje é gratuita, tá, gente. Porque temos locais aqui pra todo mundo aqui no meu hotel, tá. Vocês podem se hospedar aqui de boa. Eu não vou cobrar nada de vocês, tá. Opa, pera aí. Olha que legal que ficou o elevador aqui, gente. Eu gostei muito. Olha só. Você clica aqui e desce embaixo na sua doca pra você pegar o seu barquinho e ir pro Brookhaven aí, né, gente. Vamos subir aqui de novo. E vamos pro nosso hotel pra ver como é que ficou a vista disso aqui, gente. Porque esse hotel, ele é gigante, né. Como vocês sabem, ele tem bastante segredo. Então vamos subir aqui. Você, pera aí. Gente, eu tô perdida. Pera aí. É aqui que é o elevador, né. Vamos clicar aqui. E vamos entrar em algum quarto aqui na nossa estadia aqui no nosso hotel. Muito lindo aqui do Brookhaven, né. Vamos vir aqui e vamos ver como é que ficou a vista, gente. Olha só como que ficou essa vista aqui do hotel, gente. Ah, o meu hotel tem o ponto mais chique aqui do Brookhaven, gente. Olha só isso daqui. Isso ficou incrível, gente. Eu não imaginava que ia ficar tão bonito assim o hotel, gente. Eu amei. Vamos descer aqui embaixo e vamos pegar uma outra casa aqui do Brookhaven, gente. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Vamos colocar uma que eu gosto de colocar aqui. Pera aí, pera aí. Eu acho que esse daqui mesmo, gente. Isso aqui fica muito mais bonito, né. Vamos ver se eu acabo caindo lá embaixo. Então, pera aí. Uxi! Gente, eu parei aqui na garagem da minha casa aqui. Meu Deus do céu, que loucura. Eu achei que eu ia parar no Void porque tava muito doido isso aqui, né. E olha só como que ficou a ilha aqui, gente. A ilha ficou bem grande, né. Olha só os detalhes aqui. Ela ficou bem alta. Eu acho que essa daqui foi a mansão que ficou mais alta aqui das ilhas do Brookhaven, gente. E como eu falei pra vocês, todos eles têm esse segredinho aqui embaixo, tá, gente? Eita, pera aí. Pera aí. Que loucura é essa, gente? Uxi! Que loucura é essa, gente? Eu consigo levitar aqui. Eita! Olha só, gente. Que loucura é essa aqui? Olha só. Tem um outro segredinho aqui nesse local aqui. Eu consigo levitar nesse outro local aqui. Pera aí. Gente, eu tô meio perdida aqui. Não era ali que eu ficava levitando? Eita! Que loucura é essa? Mas tudo bem, né, gente? Todas as mansões aqui têm aquele segredo que eu mostrei pra vocês. Mais uma coisa que ninguém esperava que chegou aqui no Brookhaven seria tubarões, gente. Sim! Você pode se transformar em tubarões aqui no Brookhaven. E eu vou mostrar pra vocês como é que você se transforma em tubarões aqui no Brookhaven. Vamos vir aqui no nosso lago aqui. Lago não, gente. Eu tô errando. Aqui não é lago. Aqui é um oceano. Aqui é um mar. Do jeito que você quiser falar, né? Então vamos vir aqui nos nossos carros e vamos pegar o nosso tubarão, né, gente? Esse daqui seria o gratuito, tá? Você vai entrar aqui no seu tubarãozinho, vai navegar aí pro Brookhaven, porque ele literalmente seria um tubarão, deixa eu ver... Esse daqui seria um tubarão eletrônico, só pra você se assustar aí com os jogadores aí no Brookhaven, né? Se você clicar aqui, ó, esse seria o segredinho desse tubarão. Você clica aqui e você levanta com o tubarão. É uma pose de ataque, gente. Olha só, você tá aí de boa na dona aí no Brookhaven e de repente aparece esse tubarão gigante pra atacar você no Brookhaven. Isso é muito legal. E se você clicar aqui, o tubarão abaixa, gente. Olha só, vamos clicar aqui de novo, pose de ataque e pose de, deixa eu ver aqui, pra você achar um alvo aí no Brookhaven, tipo assim, ó, tem uma pessoa ali, eu vou atacar ela e vou clicar aqui e prontinho, tem um bote aí na pessoa aí no Brookhaven. Que loucura isso daqui, né, gente? Esse tubarão é bem engraçadinho, né, gente? Porque ele parece que tá meio banguelinho, tá faltando alguns dentes em você, hein, tubarão? Mas tudo bem, deixa eu ver como é que fica aqui por dentro. Gente, olha a minha pose aqui, que loucura é essa? Peraí, 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 eu não esperava por isso, gente. Eu não esperava por isso, olha que loucura. Gente, eu tô literalmente deitada, meio afundada aqui na água aqui, olha que loucura isso daqui. Tudo bem, tudo bem, vamos ver agora como é que fica assim. É, agora eu tô deitadinha, literalmente certinha aqui, né, eu tô retinha numa pose aqui do tubarão aqui no Brookhaven. E agora vamos tirar esse tubarão aqui, gente? Vamos colocar o tubarão pago? Vamos tirar esse daqui e vamos pegar o outro tubarão, né? Vamos colocar esse outro aqui, peraí, meu filho. E prontinho, gente, olha só o tamanho desse tubarão aqui, gente. Ele é todo iluminado, eita, peraí, parece que ele é prateado, gente. Eles seriam o quê? Um tubarão tigre? É, gente, olha só os dentes desse tubarão aqui. Esse daqui ficou horripilante, né? É, eu acho que esse tubarão aqui seria um tubarão tigre, né, gente? Vamos clicar aqui, que esse outro seria o segredinho também, né, gente? Você clica ali e você fica em pose de ataque aqui no Brookhaven. E eu não esperava que esses tubarões chegariam aqui no Brookhaven, gente. Pra gente poder tá navegando dentro dele. Olha só que loucura que ficou isso daqui, gente. Vamos clicar aqui e vamos mudar a pose aqui então, né, gente? E aqui seria o tubarão aqui no Brookhaven, né? Esse seria o segredinho aqui que o Wolfpack colocou aqui pra gente. Que agora temos um tubarão aqui no Brookhaven. Que você pode atacar as pessoas aí, literalmente, no oceano do Brookhaven. E uma coisa muito legal que você pode fazer com os tubarões aqui é aumentar a velocidade, colocar deriva e colocar turbo nele também, gente. E olha só, eu consigo literalmente sobrevoar as ilhas com esse tubarão aqui. Eu tenho literalmente um tubarão voador aqui no Brookhaven. E você consegue mudar a cor? Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. É, gente, que loucura isso daqui. Eu tenho um tubarão rosa aqui no Brookhaven, gente. Gente, que doideira isso daqui. Será que tem luz também, gente? Epa, pera aí, pera aí, pera aí, meu tubarão. Carma aí, meu filho. Vamos colocar luz aqui em você pra ver se tem isso daqui. Pera aí, eu acho que luz não tem não, gente. Vamos colocar de noite. Vai que acende alguma coisa aqui, né? Vamos colocar de noite. Oxe, meu filho, pera aí, pera aí. Vamos vir aqui. Oxe, pera aí. Não tá aparecendo lá, tá. Tudo bem. Vamos vir aqui. Vamos colocar a noite, gente. Vamos ver se tem luz isso aqui. É, isso aqui não tem luz, tá, gente? Isso aqui não é um barco, tá? Oxe, minha filha, tu tá enganada, hein? Uh, gente. Que loucura é essa? Será que tu tem buzina? É, gente, o meu tubarão não tem buzina, não tem farol, tá? Porque ele não é um barco. Oxe, meu filho, ai, tu tá querendo demais, né? Vamos mudar a cor dele aqui, gente? Vamos voltar pro cinza. Pera aí, vamos ver se a gente consegue colocar no cinza novamente, né? Oxe, que loucura é essa? Pera aí, vamos colocar de dia aqui, porque esse aqui tá muito escuro, gente. Prontinho, voltamos aqui pro dia. E olha só, gente, eu gostei dessa cor aqui desse meu tubarão aqui, hein? Essa cor ficou bem legal. Vamos colocar um turbo aqui nesse tubarão, gente? Vamos ver a velocidade dele. E vamos sobrevoar uma ilha aqui no Birkevin, gente. Porque esse tubarão voar pela ilha, eu acho que ficaria muito louco, né? Então vamos ir nessa outra ilha aqui desse outro lado aqui, que ela fica bem melhor pra gente dar um... Uma voadora aí por cima da ilha, né? Uau, gente! Que loucura isso daqui! Eu adorei. Vamos colocar aqui um tubarão amarelo. Vamos colocar esse tubarão... Pera aí, amarelo? Não tá nem amarelo, gente. Pera aí, vamos colocar aqui. Olha só, esse tubarão aqui ficou bem legal. Vamos mudar a pose dele aqui e vamos sobrevoar a ilha de novo, gente. Porque o meu tubarão tá muito veloz. Vamos sobrevoar a nossa ilha aqui do Birkevin, gente. Porque se você coloca a casa, você não consegue sobrevoar. Oxi! Olha o mortal desse tubarão, gente! Que loucura que ficou isso daqui! Se você coloca a casa, você não consegue sobrevoar a ilha, tá? Porque eu já testei e não deu certo. E vamos colocar outra cor aqui. Oxi, meu filho! Oxi! Tu deu uma cabeçada ali, hein? Coloquei a cor rosa aqui e não deu certo aqui. Eu acabei dando uma cabeçada aqui nessa pedra aqui dessa ilha aqui, né? Oxi, meu filho! Oxi! Tu tombou! Você tá me dizendo que você tombou aqui nessa ilha! Meu filho! Tu é o rei dos oceanos do Birkevin! E você tá dando aí, ó... Um pitinho aí! Oxi! Vai pra trás aqui! Vamos pra trás! Vamos pra trás! Vamos pegar a velocidade! Vamos mostrar do que você é capaz aqui, né? Oxi, meu filho! Calma aí! Gente! Pera aí! Eu tive uma grande ideia! Deixa eu colocar a cor que tava aqui... Vamos soltar... Pera aí, meu filho! Azul não! Vamos colocar a cor cinza! Pera aí! Vamos ver se vai na cor, né? Gente, é... A cor não foi exatamente do que eu queria, mas tudo bem! E vamos vir aqui no oceano, gente... Bem longe pra gente pegar um impulso, né? Pera aí, meu filho! Calma aí! Eu sabia que tu ia dar uma cabeçada aí, né, meu filho? Vamos colocar a posição certinha aqui... Pra gente pegar um embalo aqui... Pra gente sobrevoar muito alto, gente! Vamos vir aqui, vamos virar aqui direitinho... Deixa eu ver se a velocidade tá boa... Turbo tá bom... Vamos colocar deriva aqui, gente? Vamos colocar 1.5... Porque vai que a gente fica todo desgovernado aí, né? E vamos lá então, gente! Torçam por mim e torçam pra mim voar muito alto com esse tubarão aqui, hein? Uxi! Gente, ele deu uma cabeçada ali! Eita, coitado, hein, gente? Eu acho que ele deve tá muito cansado... Aí não dá, né, meu filho? E será com o tubarãozinho dá certo também? Vamos tirar ele aqui, gente? Vamos pegar o tubarãozinho, né? Vamos tirar ele aqui... E vamos pegar o tubarãozinho menorzinho, né? Vamos entrar aqui dentro dele, meu filho? Carma aí! Vamos vir aqui... E vamos sobrevoar então aqui, então, né, gente? Vamos colocar aqui turbo aqui também... Porque o turbo, quando você tira um carro ou um veículo... Ele volta automaticamente no zero, né? Então vamos colocar turbo nível 3 e vamos sobrevoar essa ilha aqui então, né, gente? Porque eu acho que aqui fica bem legal pra gente sobrevoar isso aqui... Porque aqui tá bem legal essa rampa aqui, gente! Uau! Uau! Gente, eu adorei esse tubarãozinho aqui no Brookhaven, gente! Eu acho que esse daqui seria o tubarãozinho bebê, né? Vamos sair daqui... Vamos ver se a gente consegue colocar outro tubarão aqui junto, gente? Vamos colocar ele aqui do lado? É, coloquei aqui... Olha só, gente... É, aqui temos a mãe do tubarão, né? Que ela seria a maior, né, gente? Deixa eu mudar a posição dela aqui também... Olha só, temos dois tubarões aqui pra proteger a ilha do Brookhaven, gente! Porque as ilhas aqui do Brookhaven agora estão bem criativas, né? Temos várias casas... Porque vai que algum ladrãozinho tenta nadar aí pro Brookhaven... E tenta roubar as casas aqui, né? E aí temos esses tubarões para proteger as suas casas aqui do Brookhaven, né? Então, galerinha, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado e até o próximo!